E nós que nem soubemos quanto nós queremos E nem sabemos tudo o que queremos Como é difícil o desejo de amar Você que tem e me soube quanto eu quis E não me golpe, não me fio Você que tem e me soube quanto eu quis E não me golpe, não me fio E não me golpe, não me fio Onde você foi, irmão? E nós que nem soubemos nós Querer de vez Nós temos só os laçados em dois corpos Que meu beijo não é você Vocês aí cantando sem cantar você Eu sei que é tão mais conto com você Eu vou seguir, mas vou seguir você Queria vir assim, sabendo se a gente se quer Queria animar o seu vó, mulher E ser a filha onde ela vier Queria animar o seu vó, mulher E não me golpe, não me golpe, não me ouvi Como é que você Queria animar o seu vó, mulher E não me golpe, não me golpe, não me golpe E se eu... Obrigado.